Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Filipanema Imobiliária. Estou aqui no Leme hoje, vou mostrar para vocês esse apartamento de três quartos. O prédio tem dois endereços, Avenida Atlântica e Gustavo Sampaio. Nós estamos de fundos para a praia, de frente para Gustavo Sampaio. É um andar mediano para alto, já é um andar alto, podemos considerar. Todo apartamento pé-direito alto, silencioso, claro, arejado. Vamos lá, vamos começar com o salão, a gente tem aqui o ambiente de estar. Todo apartamento pé-direito alto, dá para fazer aquele trabalhinho de gesso, projetinho de iluminação. Ainda fica uma altura muito legal. Aqui nós temos um hall de entrada, ele é bem legal, já já eu mostro. Se quiser fazer alguma intervenção nele, você só tem um vizinho de porta para convencer. Vamos lá. Ficou com uma segunda janela, deixa eu mostrar daqui para lá, para vocês entenderem. Todo apartamento pisa em taco. Então ficou legal, porque você tem o janelão lá da sala de jantar. E do lado de cá, você tem essa outra janela, que permite uma ventilação cruzada, faz uma ventilação cruzada maravilhosa. Ventilação de bater porta, né? Para o alto verão, faz toda a diferença. Temos o detalhe das sancas aqui. Eu, particularmente, gosto muito. Essa porta de correr vai sair, tá? E esse imóvel aqui também. E umas outras, uns outros detalhes também, que já já, quando chegar lá nos cômodos eu mostro. Todos os planejados ficam, tá? Todos os sob medida ficam, excesso essas duas peças. Bom, sala de jantar, janelão. A gente está na altura aqui da rua Antônio Vieira. Olha só, temos o visual aqui para frente da Gustavo Sampaio. Bem legal. Outro ângulo aqui da sala de jantar. O rol do elevador. Como eu comentei. Olha só. Pisa em porcelanato, tinta de parede. Você só tem um vizinho de porta. Então, se quiser fazer alguma intervenção aqui, conforme eu comentei, você só tem um vizinho para convencer. A porta de madeira matruça, que bonita. Só outro ângulo aqui da sala de jantar. Voltando aqui ao living. Vamos, então, às partes íntimas. A circulação é ótima. Não é aquele tipo de corredor que come metragem, né? A circulação é quase mais uma saletinha aqui. Bem legal. Para entender a geografia do apartamento. Banheiro social. Aliás, é enorme. Já vim em uma outra unidade aqui no prédio, nessa mesma coluna, que foram feitos dois desses banheiros. Ficou com um suíte e um banheiro social. Ali é o quarto principal, o quarto master, que dá para ser feito suíte. E para cá nós temos mais outros dois quartos. Deixa eu já começar mostrando. O banheiro social, que é bem grande. Ventilação natural. Tem uma ventilação indireta ali para a área de serviço. A bancada em mármore. Ele é bem espaçoso, né? Muito legal. Vamos lá. Primeiro quarto. Primeiro quarto está com um bocado de colchões aqui. Um bocado de colchão aqui. Então, vou pedir para vocês olharem com alguma criatividade, tá? Mas ele é um quarto que tem um tamanho generoso. Olha só, um janelão. Aqui tem ótimos armários embutidos. São quatro portas grandes. Mais seis de maleiros lá em cima. Segundo quarto. Com mais armários ainda. Olha só. Ah, uma coisa interessante. Tem telinha mosquiteira no apartamento todo. Nas janelas. Ali são seis portas de armários. Mais os maleiros. Banheiro social. Eu já mostrei. Vamos então ao quarto master. Que é o quarto que dá para ser feito suíte. Ele dá de fundo. Dá para um prisma muito ventilado. Olha só. Ele é bem espaçoso. É o maior dos quartos. Não é à toa que eu chamei ele de quarto master. Lado de lá. Olha só. Quatro portas grandes de armários. Mais os maleiros. Um espaço bom aqui entre o pé da cama e a parede. E abrindo uma porta ali. Você faz o acesso da suíte. Se for o caso de fazer essa intervenção. Muito bem. Vamos lá. Vamos então à cozinha. Aos adeptos de cozinhas abertas. Creio que você consiga remover essa parede aqui. Para integrar a cozinha ao salão. Tem que chamar um profissional para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia. Vamos lá. Cozinha. Super planejada de armários. Olha só. É muita porta de armário. Eu não vou nem contar. É muita porta de armário. Olha só. Faz um C aqui. Uma bancada grande em granito. Mais as gavetas. Espaço para uma side by side de gás grandes. Talvez essas mesinhas abre e fecha não fiquem. Tem uma pré-disposição já com a TV aqui. Pré-disposição para a TV na parede. A TV não fica. Mas fica aqui a ideia. Temos janela aqui na cozinha. Levando a ventilação. Trazendo a ventilação. Área de serviço separada da cozinha. Fechada aqui com esquadrilha de vidro. Olha só. Ela faz um... Ela começa aqui e ela continua para lá. Essa máquina enorme. Uma máquina monstruosamente grande. É até interessante mostrar para você ver o tamanho das máquinas que cabem aqui. Tá? Olha só. Tanque. O aquecedor automático. Acionamento digital. Opa. Banheirinho de serviço. Esse banheirinho de serviço, inclusive, é reversível para o banheiro social. Então, na hora de transformar o social numa suíte em dois, você tem a opção de aumentar os dois banheiros utilizando o espaço e o esgoto do banheirinho de serviço também. É o que foi feito, inclusive, na unidade que eu conheci aqui, que sofreu essa intervenção. Ficaram dois banheiros grandes. Olha só. E a dependência de serviço com ótimos armários embutidos também. Talvez haja a opção de você abrir aquela parede para a cozinha, aumentar a sua cozinha. Conforme eu comentei, né? Chamando um profissional para te dizer se pode ou não pode. E é isso aí. O prédio possui portaria 24 horas, câmeras de segurança e uma vaga de garagem. Essa vaga ainda está sendo conversada se ela vai ficar no apartamento, se ela vai ser vendida com o apartamento ou não. Então, consulte essa condição, por favor. E é isso aí. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas do nosso canal, Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link com todos os detalhes. E até logo. Clique no link com todos os detalhes. Obrigado.